O pessoal usa muito a mão para falar aqui. As lotes de taxa, a senha, a lote eletrônica aqui ó. Você vai comprar um Playstation ou não? É tudo mais fácil. Então chega mais. Vou pagar o Master. O que é que é que é? Olha, a farmácia de luxo Nossa, aqui já tem uma 5 farmácia Já consentei Aqui vem de remédio de monte Obrigado Vamos lá Bom, vamos do Sepe Quer tomar? Ah? Ah?